Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez engenheiro Elberama aqui com você Hoje eu vou te ensinar uma dica para você que tem problema ali no chuveiro, no ponto de utilização, no registro de pressão Ele depois de um certo período ele começa a ter uma certa folga Você fica apertando cada vez mais para parar o pinga-pinga ali do chuveiro Ele fica pingando, você vai lá e aperta, e aperta, e vai continuar pingando Eu vou te mostrar o porquê ocorre isso, qual a causa e como você resolver isso aí, beleza? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço Que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática Como eu disse, você já tem uma certa folga, você não dá mais aperto Ele não dá mais aperto e você aperta o máximo, vai passando os dias, vai apertando, apertando e continua pingando E você está danificando a peça lá dentro Então, primeira coisa a fazer, fechar o registro, tá pessoal? Fecha lá o registro de gaveta, que está na parte de cima, para parar o fluxo de água, ok? Aí você retira essa peça, a primeira peça que já foi retirada Agora, com o auxílio de um alicate, olha só, você tira essa pequena rosca que segura a canopla de acabamento da peça Muito simples, fácil de tirar Olha só, essa é a canopla E aí você tem a peça bruta, né? Peça original E aí com o uso de uma chave especial Dependendo do seu registro, chave 14, 15, 16, dependendo Não me recordo agora qual o número que foi utilizado Aqui eu estava fazendo os testes, né? Para você ter uma ideia, tá pessoal? Isso aqui é na minha própria casa, ok? É uma manutenção que eu mesmo estou fazendo Não é externo, não É um trabalho na minha própria residência Então eu mesmo estou fazendo essa manutenção, olha Então, acertando a chave Mais uma vez, repito O registro de gaveta tem que estar fechado, ok? Para parar o fluxo de água Então você vai rosqueando, vai tirando Saiu já um pouquinho de água E aí você vai ver a sua borrachinha A sua pecinha ali de aperto Totalmente danificada Olha a situação dela Totalmente desgastada Já estourou, já arrebentou E nunca mais você consegue aperto Com uma chave dessa Olha só Então o que você faz? Você faz a retirada Meio chatinho para tirar Ou faz o uso de uma Uma chavinha de fenda Para tirar, né? Para não machucar a mão, ok? Faz a retirada A peça fica crua Olha só Olha só Totalmente danificada Totalmente já estragada Pelo desgaste Pelo uso de água, ok? E aí essa é a pecinha nova Você vai lá e compra Numa casa de material de construção Hidraulico Uma pecinha barata Custa aí Um, dois reais Você faz o encaixe dela O encaixe também é meio chatinho De fazer Porque ele tem uma ponta Um pouco mais saliente Mas faz o uso Aqui com o uso de uma chave de fenda Eu encaixei Está pronto Muito simples de fazer Muito fácil E agora você vai recolocar A peça Faz um primeiro encaixe manual Agora com o uso da chave novamente Você vem fazendo Eu tinha que pegar a chave certa Estava com duas ou três ali Você vai lá e pega a chave certa E vem fazendo o aperto Não precisa apertar muito, ok? Aperta até um ponto Não faz muita pressão Que você corre o risco de danificar a estrutura, ok? Apertou Volta lá com a canopla Aí com o alicate Você fica com o uso de um alicate Você faz apenas um aperto ali na peça Para a canopla não ficar solta Às vezes não precisa nem de um alicate Tá, pessoal? Às vezes com a própria força da mão você consegue Até uma pecinha ali Uma rosquinha que prende ali junto à canopla Você aperta novamente Como eu disse, muito simples Já ficou firme Ficou mais aquele jogo chato Coloca agora uma pecinha de acabamento Que vai em cima Muito simples de tirar também Ou seja Agora Você vai lá Abre o registro de gaveta Que está fechado Para a água voltar E acabou O seu jogo Não tem mais jogo Você aperta um pouquinho E está pronto Ok, pessoal? Manutenção fácil de fazer Ok? Dica da engenharia na prática Um abraço Dica da engenharia na prática